Ministro Assunto Combatente de Libertação Nacional, Russo Serviço e Educação Município, Ainaro, promove a História Lutana em Ainarunian. Ministro Assunto Combatente de Libertação Nacional, Zilda Costa Monteiro Ansoro, Russo Serviço e Educação Município, Atorrenta Manorina em Sira, promove a Ciência e História Lutana em Ainarunian, Ranesan Saudoso Venanço Feras, Nosso Lutama e Estudante Sira Rodibele Rateni. O Russo da Educação Município, Karik Bele, prepara-nos a concebida da História de Ainarunian própria. Então, a gente vai ver a história coletiva, a gente tem meio de História Municipal, Posto, Sul. A gente tem que ter toda a História Lutana em Ainarunian, que tem o Russo. Então, a gente tem que ter toda a História Municipal em Ainarunian, que tem o Russo da Educação Município, Atorrenta Manorina em Ainarunian, Diretor Serviço e Educação Município, Atorrenta Manorina em Sira, promove a História Lutana em Ainarunian, A gente tem o Russo da Educação Município, Atorrenta Manorina em Ainarunian, A gente tem o Russo da Educação Município, Atorrenta Manorina em Ainarunian, Diretor da Escola Secundária de Ainarunian, Fernando Lá Samadera menina em Ainarunian em Ainarunian em Ainarunian em Ainarunian em Ainarunian Antônio Kalapê Chatetem. História Lutana em Ainarunian precisou proporcionar a estrutura para a Estudante Sira할 Conference are living in Ainarunian em Ainarunian em Ainarunian, A gente tem o Russo da Educação Município, Atorrenta Manorina e na Edadunian em Ainarunian em Ainarunian. Rússia Ainaro, Napoleão Xavier e Arteteli